Participei do décimo encontro nacional de barracas automotivas que foi realizado no rancho Pica Pau em Ubatuba. Houve a presença de 150 campistas em suas barracas automotivas super equipadas. Gostei de ver a autonomia e a infraestrutura dos carros que praticamente podemos considerar uma casa sobre quatro rodas. Alguns carros tiveram todo o espaço bem arquitetado para organizar os utensílios domésticos, inclusive o frigobar para uma comida fresquinha, também espaços para as mesas e cadeiras, fogareiro, etc. É o conforto para quem busca a liberdade de curtir nos melhores lugares do mundo sem depender de hospedagem e restaurantes. O investimento inicial pode ser alto, mas sairá bem mais barato para quem pensa a longo prazo. Os encontros da Camps World são ideais para quem tem espírito de aventura, fazer novas amizades e aprender com a criatividade dos expedicionários. Nesse aqui, até o cachorrinho ganhou um quintal cercado. Nesse aqui, até o cachorrinho ganhou um quintal cercado. Nesse aqui, até o cachorrinho ganhou um quintal cercado. O que é isso? O casal Robert e Grace estão apresentando seu carro casa. Esses dois têm experiência de sobra, já deram volta ao mundo, passaram por inúmeros perrengues e no final da tarde irá dar uma palestra contando um pouco sobre suas aventuras e os lugares que lhes marcaram. O casal Robert e Grace estão apresentando seu carro. Uma ação saudável, tornar os dias com uma convivência agradável e um bate-papo descontraído. O casal Robert e Grace estão apresentando seu carro. O casal Robert e Grace estão apresentando seu carro. O casal Robert e Grace estão apresentando seu carro. O casal Robert e Grace estão apresentando seu carro. noite de sono em uma barraca automotiva, ainda mais com um belo visual desse. Queremos é ficar deitado e contemplando esse lindo cenário. Música 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 Música